Você está com dificuldades financeiras ou quer aprender como multiplicar o seu dinheiro? No vídeo de hoje eu vou te contar as 7 lições sobre finanças pessoais que eu aprendi do livro O Homem Mais Rico da Babilônia e eles poderão mudar os seus planos para o seu dinheiro. E se você é novo ou nova por aqui, te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações para o YouTube te avisar sempre que tiver vídeos novos. Temos vídeos novos todas as sextas ao meio dia. Então já se inscreva! E a primeira lição que eu aprendi, comece a fazer o seu dinheiro crescer. O primeiro passo para ser rico é começar a poupar. O Homem Mais Rico da Babilônia ensina que se deve pagar-se primeiro. Antes de tudo, assim que receber seu dinheiro, como por exemplo, o seu salário, deverá reservar 10%. Nesse sentido, a primeira lição mostra que antes de pagar qualquer coisa, deve reservar a sua parte. O livro exemplifica com moedas de ouro. Se receber 10 moedas, conte como se tivesse somente 9 e reserve uma por mês. Portanto, reflita sua realidade, o seu salário não é suficiente nem para suas contas ou não dura até o final do mês. Possivelmente, você achará impossível fazer essa reserva. E a segunda lição, controlem seus gastos. Logo após a primeira lição, começaram as perguntas. As pessoas que participaram das aulas do Homem Mais Rico da Babilônia, indagaram que não seria possível reservar uma moeda, pois já era difícil viver com o pouco que tinham. Em resultado, o Homem Mais Rico da Babilônia ensina que se deve reestruturar todos os gastos, inclusive aqueles que utilizam para o lazer. E em outras palavras, tudo deve estar dentro desses 90%, e os 10% devem ser encarados como um propósito de vida. E a terceira lição, multipliquem seus rendimentos. Isso quer dizer que melhor do que ter dinheiro é fazer ele trabalhar para você. Se ouve de especialistas em investimentos, de que se deve ganhar dinheiro enquanto dorme para de fato se tornar rico. Se você não conhece nada sobre o mundo de finanças, procure ajuda de especialistas. Esta é a maneira mais prudente de começar a investir, principalmente em investimentos que são mais arriscados, como por exemplo, comprar ações na Bolsa de Valores. E a quarta lição, proteja seu tesouro contra a perda. Em continuidade ao ensinamento anterior, você deve saber proteger o seu dinheiro e para isso deve buscar conhecimento. Ao contrário, todos os seus esforços para conquistar o seu patrimônio serão em vão e podem ainda o levar à ruína. Portanto, procure profissionais especializados que já encontraram o caminho da riqueza. Isso encurtará o seu caminho e fará com que seus riscos sejam imensamente menores. E a quinta lição, façam do lar um investimento lucrativo. O homem mais rico da Babilônia ensina que a vida somente é plena, feliz quando sua família tiver um chão para viver. Vale dizer que na antiga Babilônia as pessoas consumiam aquilo que plantavam. Era uma forma totalmente diferente de hoje. Entretanto, para a realidade, precisamos retomar a lição 3, ou seja, obtendo conhecimento sobre o mundo dos investimentos. Saberá qual será a melhor decisão, como por exemplo, morar com sua família em uma casa de aluguel ou ter uma casa própria. E a sexta lição, assegurem uma renda para o futuro. O homem mais rico da Babilônia explica que desde jovem se deve trabalhar para ter condições de no futuro ter uma renda, ou seja, deve ter planos para quais serão suas necessidades e de sua família quando chegar à sua velhice. Por último, a sétima lição, aumente sua capacidade para ganhar. Para atingir a riqueza, deve aumentar seu conhecimento para assim poder ganhar mais dinheiro. Em finanças, por exemplo, não adianta você simplesmente colocar o seu dinheiro em uma aplicação, sem sequer se aprofundar no assunto. Você já deve ter ouvido a frase de que o conhecimento abre portas. Acima de tudo, busque conhecer as mais diversas formas de investimentos. Saiba que atualmente as possibilidades são imensas. Portanto, fica a dica. Invista em sua educação financeira, assim conseguirá desenvolver novas habilidades durante a vida. Em resultado, encontrará formas de ganhar dinheiro e terá muitas fontes de renda. E se você gostou desse tipo de conteúdo, já dá aquele like para nos ajudar a trazer sempre conteúdos de qualidade aqui para o canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.